Mas que carro é esse? Essa aqui é uma Brasília 1975, tá? Ela tá montada no estilo mais velha escola Brasil, né? Essas rodas são as rodas de escorro tijolinho, de época. O pneu 195 70 atrás e um 75 70 na frente. E essa suspensão aí? É fixa? É rosca? Ou é ar? A suspensão ainda por enquanto é só com catraca dupla, dentão. A interna tá original de fábrica ainda, a gente procurou manter do jeito original com os bancos em cordonê e tal. O painel ainda a gente tá restaurando. Forro de teto ainda original, os vidros são originais, ela é bem enxuta, é um carro bem original. Qual a motorização desse carro? A motorização tá com 1600, dupla carburação. E de motor é só isso aí mesmo, só 1600, dupla carburação mesmo. Mas já tá bem legalzinha pra gente viajar e consegue manter uma velocidadezinha de cruzeiro bem boa, tranquilo. E você não fica com medo de cair nos radares da cidade, hein? Com toda essa potência? Na verdade a gente não anda acima do limite de velocidade, a gente procura manter a velocidade compatível com a via, né, cara? Mas assim, como é um carro de 1975, a gente tem que modificar alguma coisinha pra ele se manter atual, digamos assim, né? Pra não andar atrapalhando os outros, os carros mais modernos no trânsito aí. O que mais te perguntam quando vê você com essa máquina? Ah, pergunta-se é a Brasília dos Mamonas Assassinos, que é a Brasília Amarela, né, cara? Essa é a brincadeirinha que a gente mais ouve, né, a musiquinha minha Brasília Amarela, esse é direto. A gente tá acostumado já, entra na brincadeira.